Boa tarde a todos, meu nome é Percival, eu sou da empresa Trigaz e nós estamos participando do desafio Clabin da área florestal com um projeto para biomassa. Nosso objetivo é propor soluções para biomassa e geração de energia ou biometano ou ambos para Clabin. Embora as plantas de papel e celulose consigam realizar a cogeração de energia para suprir boa parte das suas demandas, ela ainda depende de outras fontes de energia, como elétrica e combustíveis fósseis, que com o aumento dos preços pode comprometer a lucratividade. De acordo com alguns dados, a indústria de papel e celulose gera diversos resíduos, entre eles identificamos o licor negro, resto de madeira, serragem e lodo primário e secundário das estações de tratamento de efluentes. Conforme alguns estudos, estes resíduos têm potencial de geração de energia através de diferentes métodos, um deles a digestão anaeróbica, que como resultado gera o biogás, combustível base para o biometano com grande potencial de geração de energia elétrica, calor e veicular. A nossa proposta tem como base a utilização da digestão anaeróbica através de um sistema de biodigestor e geração de biometano. Este combustível pode ser utilizado em nossos motores para geração de energia e calor através de um sistema de cogeração. Outra opção é utilizar as microturbinas para geração de energia que também podem ser aplicadas às linhas de vapor de baixa pressão. Os principais diferenciais da utilização da digestão anaeróbica através de biogestor é o menor custo de implementação da planta, maior eficiência energética do metano em comparação com a queima direta do licor negro e da madeira, menores emissões em função do biometano ser um combustível menos poluente. Através da geração e queima do biometano, a Klabin terá à disposição uma fonte de energia com baixo custo, incluindo menores custos de manutenção do sistema, acesso a uma fonte de energia renovável que está dentro da própria planta de papel e celulose. Além disso, dependendo do volume de geração de energia elétrica, será possível realizar a comercialização da energia excedente, gerando retorno ainda maior para a empresa. O produto resultante da digestão no biodigestor também tem potencial de geração de adubo, que pode ser utilizado pela Klabin em sua área plantada ou comercializada para a agricultura, permitindo ainda a certificação de um adubo orgânico. Atualmente, já temos mais de 50 biodigestores espalhados pelo Brasil e diversos motores de combustão funcionando na geração de energia síncrona e assíncrona. Os clientes que implementaram as micro-usinas plantas a biogás tiveram retorno dos investimentos em dois anos. Temos plantas funcionando há mais de 15 anos, com enorme impacto positivo sobre o meio ambiente, com o aumento da produtividade agropastoril. Nossas principais plantas estão instaladas no setor da agroindústria, mas com potencial para ampliação para todos os setores que possuem algum tipo de resíduo orgânico. O projeto da Klabin prevê algumas etapas importantes para analisar a viabilidade da geração de energia e calor dentro das plantas de papel celulose. Entre elas, os testes do licor negro para a geração de biometano e análise do volume de lodo das estações de tratamento para a geração de biometano, a possibilidade de implementar as turbinas de geração de energia nas linhas de vapor, entre outras análises. Dentro do projeto, temos como MVP o biodigestor de licor negro e a microturbina de geração de energia elétrica. Após análise de viabilidade da planta de biogás, pretendemos utilizar um modelo de negócio baseado na implementação da planta pela Klabin e a Trigás assume operação, manutenção e recebe um percentual sobre o lucro. Atualmente, a equipe envolvida com o projeto sou eu, que tenho formação em engenharia mecânica e mais de 40 anos de experiência com motores. Também faz parte da equipe o Rovian, formado em administração e mestre em administração pela Unicinos e com experiência em diversos projetos nacionais e internacionais, incluindo projetos com o SEBRAE e SAP. Desde 2001 já tivemos vários projetos de pesquisa, financiado em conjunto com a FINEP, SENAI e FAPERGS, sendo que um dos mais significativos, permitiu arrecadar R$ 400 mil para desenvolvimento da microturbina de geração de energia a biometano e resíduos de madeira. Atualmente, fazemos parte do grupo Energia Mais do SEBRAE, que tem como objetivo fomentar a parceria e desenvolvimento do mercado de energias renováveis. Desde já agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para qualquer outras informações. Muito obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!